Bom dia pessoal do canal, estou aqui para tirar uma dúvida muito grande do pessoal quem recebeu porta enxerto ou cavalo, está falando que está dando caixinho de uva e não é cavalo não, eu queria explicar para vocês que é cavalo sim aqui por exemplo é o meu 572, vou mostrar para você, olha olha os brotos que estão saindo, está vindo cheio de caixos de uva e é normal, o que acontece, pelo menos a explicação do Sérgio, dos estudiosos em geral esses brotos eles costumam abrir, fazer a florada e depois cair, é o normal as abelhas vão vir, vai fazer a florada deles e eles vão cair mas é aquilo, se de repente eu vou deixar aqui, se der caixo, beleza mas em geral o cavalo ele vai dar essa florada mesmo e depois vai cair então que nem aqui olha, olha só o tanto de caixinho que vai dando, eles vão tomando conta, então assim, se der a uva, como o Sérgio fala que não é uma boa uva a gente vai deixando aqui, vamos ver o que vai dar mas a tendência mesmo é abortar todas essas, esses caixos de uva depois que ele abrir a florada só que vai ter alguns, eu estou deixando por experiência, olha que nem esses aqui mas alguns eu tenho que tirar, por quê? igual aqui olha, aqui eu tenho um enxerto que eu fiz então se eu deixar esse galho broto crescer, a energia do enxerto não vai nenhuma então eu tenho que cortar então alguns galhos eu vou deixar, outros não mas olha o tanto de caixinho de uva que está saindo, olha depois eu vou pedir, olha só aqui em cima o tanto de caixinho que vem saindo esse é um cavalo 572 que eu fiz vários enxertos os enxertos estão saindo mas eu vou deixar sim, alguns galhos para a gente experimentar se essa uva vai vingar ou não essa uva deu pote enxerto do mesmo jeito, uma outra pergunta que todo mundo faz se plantar uva por semente, dá uma parreira? dá sim vai crescer, mas não é um método correto o que eu procuro explicar é que o pote enxerto vai dar caixa de uva? vai, mas não é uma uva boa por isso você tem que fazer enxertia plantar uva por semente, vai dar uva? sim, vai dar uma uva mas também é uma uva que não é boa é uma coisa assim, incerta por isso que na hora de plantar tem que ser por estaquia e uma uva de confiança que vai dar no seu quintal, legal? e mesmo aqui no altão, olha mesmo aqui no altão, ainda está cheio de caixa de uva olha só pode ver, mesmo aqui a 10 metros, ainda está cheio de caixa de uva esse cavalo é forte mesmo, viu? olha só o tanto o negócio é bom mesmo se os enxertos pegar com essa força então é isso aí só uma explicação básica mesmo esquece de curtir o vídeo e fica sem preocupação ele realmente é um cavalo, um pote enxerto mesmo dando um caixinho de uva, tá bom? curte aí, se inscreve no canal e quem está se inscrevendo, não esquece de clicar no sininho para que você está recebendo sempre que a gente está publicando um novo vídeo, tá bom? e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto